Precisamos selecionar as nossas amizades, é preciso que façamos isso sim, é preciso que nós andemos com pessoas mais crentes do que nós, é preciso que andemos com pessoas que sejam mais luz do que nós, mas precisamos andar com alguém que tenha uma casa bem mais arrumada, organizada do que nós, que nós sejamos luz, mas que tenhamos pessoas do nosso lado que possam trazer cada vez mais claridade para que possamos andar pelo caminho do Senhor com fidelidade e obediência. Então cada vez mais teremos sim que andarmos com pessoas que venham a brilhantar a nossa caminhada, uma caminhada que não é fácil, andar pelo caminho de Jesus Cristo não é brincadeira, ser crente não é brincadeira, é preciso renúncia, quantas renúncias temos que renunciar para levar uma vida santa, uma vida perfeita diante de Deus. E Deus nos chama nesse momento, é momento de meditarmos e procurarmos andarmos com pessoas que possam, como eu disse anteriormente, abrilhantar o nosso caminho. Jesus disse que nós somos luz, vós sois a luz do mundo e que sejamos luz para servirmos de base para outros, outros irmãos que tantam necessitam de uma luz, de uma claridade, sabendo que Cristo funciona em cada um de nós, que sejamos representantes de Cristo aqui na terra, com exemplos, com determinação, com desenvoltura espiritual, para que todos saibam que nós servimos a um grande Deus. Então é preciso sim selecionar, para cada vez mais chegarmos perto da perfeição, é isso que Deus quer de nós. Então escolher não é querer fazer acepção de pessoas, a própria palavra de Deus diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então é isso meu irmão, é isso minha irmã, que nós temos que fazer, andar com pessoas que só nos colocam para baixo, pessoas que nada fazem para o nosso crescimento espiritual. Vamos continuar orando por essas pessoas, mas bem distante delas. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele nos chama a atenção nesse tocante. Ele nos chama a atenção para selecionar-nos sim. Agora, deixar de orar, não, vamos continuar orando para que todos possam ter uma desenvoltura boa também. Mas enquanto isso não acontece, vamos nos afastar, continuar intercedendo e seguindo o nosso caminho, procurando cada vez mais o caminho da perfeição que é Jesus Cristo. Então é isso meu irmão, quantos personagens da Bíblia, quantos procuraram percorrer o caminho da lisura, da transparência, da obediência e que no final triunfaram, chegaram no topo. Pessoas que passaram por um deserto melancólico, um deserto destruidor naquele momento. Lembram de José do Egito? Foi um rapaz que passou por dificuldades extremas, mas Deus quis assim, treinando ele para chegar a ser um grande governante. Governador do Egito, a nação mais poderosa daquela época. Talvez você esteja passando por um processo, talvez você esteja passando por um processo, mas Deus determinou que assim fosse, mas no final você também vai triunfar. E sobre andar com pessoas selecionadas, nós temos que ter esse discernimento para que possamos sim sermos abrilhantados por essas pessoas. É um chamado. Às vezes a gente anda com pessoas que só nos destroem, nos colocam para baixo, que nada trazem de positivo para a nossa vida espiritual. Então é preciso sim dar um ponto final nessas condições e seguirmos em frente de acordo com aquilo que Deus vai nos mostrando. Então é isso meu irmão, é preciso. É preciso, às vezes é doloroso, mas temos que tomar decisões para que possamos mudar de um degrau para o outro. E Deus, às vezes, age dessa forma com a gente. E às vezes a gente não entende. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Depois de uma mensagem dessa, uma mensagem que realmente nos chama a atenção, como também me chamou. uma mensagem que nos coloca cada vez mais em uma condição melhor, porque nós estamos sendo alertados por Deus. Creia nisso. É Deus nos chamando a atenção, chamando a sua atenção, a minha. Nós precisamos sair da mesma estrutura que nós nos encontramos nesse momento. Precisamos mudar de patamar. E às vezes, algumas coisas estão nos destruindo, nos deixando no mesmo lugar. E não saímos nunca daquele lugar. Mas quando tomamos decisão, e é Deus nos chamando a atenção, a coisa funciona. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Meu copo com água já se encontra aqui. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, quantas maravilhas, Pai. A sua palavra nos proporciona. Uma palavra de fé, de amor, de paz, de prosperidade. Uma palavra também que nos exorta em todos os momentos. Quantas exortações nas cartas de Paulo, nos chamando a atenção para sermos melhores. E essa mensagem hoje, Senhor, teve como conteúdo principal, esse chamamento para que todos possam andar com pessoas que venham nos ajudar, pessoas que venham a brilhantar o nosso caminho. Então, eu te agradeço, Pai, por essa alerta. Te agradeço pelo irmão que está me assistindo. Dê a ele paz, tranquilidade. Um dia tranquilo, cheio de bênçãos. Cheio de amor junto aos seus familiares. Te louvo também, Pai, por todos que estão doentes. Com enfermidades, porque sei que o Senhor vai ao encontro e que todos sejam curados, tocados e libertos. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Glórias a Teu santo nome. Te peço também, Senhor, que visite todos os inscritos do nosso canal. Todos aqueles também que fazem comentários. Dê a todos eles paz, serenidade, prosperidade, amor, cura e libertação. Em nome de Jesus. Consagre essa água, Senhor. Vamos, meu irmão, beber dessa água. Em nome de Jesus. Receba a cura, meu irmão. Receba a libertação. Receba a vida, paz, bondade, cura de todas as enfermidades. Em nome de Jesus.